A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o que você pretende fazer com isso? Eu te conto quando descobrir. Eles ouviram isso. Mais um motivo pra dar fora daqui. Achou uma saída? Não, mas achei algo que pode ser bem útil. Cuidado. Não queremos chamar a atenção. Funcionou. Você consegue sair? Não. 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 Não somos inimigos. Eu vejo isso. E suspeito que você também. Eu trabalho melhor sozinha. Mas eu conheço o lugar. E conheço a região. Eu aprendo rápido. Não tenho dúvidas disso. Talvez eu possa oferecer algo mais valioso. Eu sei o que vocês procuram. Eu sei o que vocês procuram. Obrigado. Meu nome é Jacob. Lara. Fique com isso. Caso nos separemos. Precisamos seguir em frente. Os guardas farão a ronda a qualquer instante. Sabe por onde sair? Sim. Eu tive tempo pra estudar esse lugar. O que... Parece ter passado por uma guerra. O que... É provável. O que é isso? Se não estivessem protegendo alguma coisa, eles não se martirizariam desta forma. Não aguentariam as torturas com tanta determinação. Eles são crentes, eu respeito isso. Mas estão do lado errado da luta. Não vai demorar muito mais. A fonte divina está próxima. Um mundo novo e melhor está próximo. Quanto tempo você ficou naquela cena? Tempo suficiente para saber que Constantin não vai parar até encontrar o que procura. A fonte divina. Ela está aqui? Confiança é uma via de mão dupla, Lara. O que é isso? Uma lição de história. Esse lugar... Eu finalmente... Os soviéticos enviavam prisioneiros para cá, para trabalhar nas minas. Ainda assim não era o suficiente. Eles capturavam o meu povo, levavam as crianças para servirem de escravos. Meu Deus, deve ter sido horrível. Todos os que sobreviveram têm histórias a contar. Aquilo não parece uma mina. Parece uma escavação. É possível. Eles cavavam em qualquer lugar que pudesse trazer dupla. Esses são muito antigos. O que eles encontraram? Você vai ter que perguntar a eles. Precisamos ir. Não é seguro aqui. Nossa melhor chance de escapar é chegar ao antigo pátio de trens. E eu depois? Minha vila fica em um vale do outro lado da montanha. Lá estaremos seguros. Poço de comando 2. Último helicóptero chegando. Esse é o último carregamento. Relatos de problemas no Poço de Comunicações. Faz na demonstração. Nós encontramos um intruso armado do lado de fora. Uma mulher. Ela arrumou o seu telhão. E aí? Ela arrumou o seu telhão. 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 Isso! Pode ir! Certo, vamos tirar essa coisa daqui. Constantin quer uma equipe na usina de cobre antes que a tempestade chegue. Espera, vou lá olhar. Entendido. De onde veio isso? De onde veio? Tem que ser daqui. Parece que não tem ninguém. Tem que ser daqui. Tem que ser daqui. Tem que ser daqui. Tem que ser daqui. Maldição, estou congelando aqui. O painel tinha derretido. Quase pronto. É surpreendente que isso ainda funcione. Parece que foi sabotado de propósito. Talvez tenham sido os nativos. Bom, ainda mais motivos para atirar sem hesitar. Tem que ser daqui. Tem que ser daqui. Tem que ser. que já quis ter que ser feito, Jacob, eu encontrei o jeito de... O que é que você vai? Siga pro pátio. Eu já estou aqui dentro. Patrulha 3 é cortada. Tudo quieto por aqui. Aqui é a Patrulha 3. Alguém não escuta? Merda de rádio. Atirei. Atirei. Não, 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 não! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eu tenho que tirar aquele fio da água. Tchau. 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 Ops! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O inimigo em contra, ele está sozinho. Andem, vamos rápido. O inimigo em contra, ele está sozinho. O inimigo em contra, ele está sozinho. O inimigo em contra, ele está sozinha. Tem que subir, o inimigo em contra, ele está sozinha. O inimigo em contra, ele está sozinho. Fica, você está bem? Exploque ela! Fica, você está bem? 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 Fica, eu preciso entender? Fica, você está bem? 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 Você está bem? Fica, 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 vamos, é bem? Fica, você está bem? Fica, você está bem? Fica, você está bem? Fica, você está bem?